Boa noite Chico, aqui é o Gustavo de Caicó RN. Eu não sei se você viu que alguns youtubers fora do meio duas rodas, fora do meio motociclístico, fizeram propagandas recentemente sobre a Saara 300 como forma de divulgação. Não é querendo ficar pregando fake news ou teorias da conspiração, mas você acha que essa moto não está vendendo de forma tão exorbitante, de forma tão avassaladora que a Honda imaginaria que ia vender? Porque a moto está vendendo, eu sei disso. Você vê muitas pessoas por aí gravando vídeos, postando fotos no Instagram, mas você acha que ela está vendendo muito mesmo quanto a Honda gostaria que vendesse? Um beijo Gustavo, não, não acho. Agora é achismo, a gente precisa ver os números. A gente precisa ver os números comparados à XR antiga. A gente tem que fazer um comparativo, eu estou aqui falando de achismo mesmo, de orelhada. A percepção que eu tenho, e é uma percepção sem números, a gente precisa ser muito responsável para não ficar falando, não, não está vendendo e eu cravando aqui sem ter números, dados. Então, eu preciso ser honesto com vocês que eu estou aqui falando de orelhada sem ter os números. Eu vou ver se eu consigo esses números com a Honda, não sei. Não sei se eles vão fornecer, se eles podem fornecer específico da XRE. Eu acho que eles não dariam, porque eles sabem. E eu não vou colocar o pessoal do marketing na Honda na furada, né? Porque eu iria falar mal. Então, não dá para perguntar. Porque assim, gente, eu gosto do povo do marketing da Honda, e eu não quero botar os caras na sinuca de bico, né? Aí eu peço os dados, obviamente que eles não vão dar, mas se eles dessem, eu vou fazer um conteúdo falando mal, né? Mas está aí, a antiga vendia mais do que a nova. Ou seja, a política de preço está equivocada. Então, não sei como é que eu posso achar esses números, né? Eu vou tentar ver, mas falando aqui de bate-pronto, ao vivo, é achismo puro. Eu acho que essa moto não está vendendo o que a Honda esperaria vender. Como você bem disse, Gustavo, a expectativa estava muito alta, né? Mas não foi para frente. E, ao meu ver, não é pela moto. Porque o que a gente vê reverberando mais nos conteúdos de alguns criadores de conteúdo, a revolta justificada de alguns criadores de conteúdo, seja de outras redes sociais ou aqui da plataforma, que eu acho que é válido. Tem muita gente que está revoltada mesmo. Não é por ela ser uma serrara, né? Como a galera fala, serrou o bico, pronto, está tudo certo. Não é isso. É pelo preço. Não é pela moto em si. Porque a moto não é ruim, galera. A moto não é ruim. Eu, desde o início, eu defendo a moto. A moto não é ruim. Decepcionou? Decepcionou. A gente esperava um motor de 30 cavalos. A gente esperava. Pelo menos quebra o pau lá com BMW, com Zontes, com as Bajaj. Quebra o pau, velho. Tá, bota o pau. Mas os caras botaram a moto com menos de 25 cavalos, bicho. Ou seja, diminuindo a potência da moto. Eu fiz um vídeo explicando por que a Honda fez isso. Não é passando pano, mas explicando na visão do mercado. Ficou bem claro ali que não é uma passação de pano. Até porque eu não tenho vínculo nenhum com a Honda. Eles sequer me chamam para eventos. Mas eu tenho que fazer uma análise fria do mercado. E eu entendo por que a Honda optou em fazer... Renovar com uma moto manca. Mas muito segura. E com um motor mais confiável do que antes. E um motor muito bom. Que é baseado no 250. Muito bom mesmo. Mas optaram para uma moto manca. Fraca. Para o que a gente precisa hoje. Uma moto com 30 cavalos. Mas o grande motivador para as pessoas se revoltarem. E este é o motivo da revolta. É o preço. Por isso que eu não acho que é a moto em si. Eu sei que tem algumas pessoas que também se revoltaram. Porque, poxa, pegou um nome Saara. Que é icônico. É um nome importante para o Brasil. E colocou em uma moto que não tem nem 30 cavalos. Que poderia ter. Eu acho que se a Honda tivesse colocado... Não precisaria nem ser um motor 350. Mas se tivesse colocado um motor 300. E com 30 cavalos. Eu acho que a galera ia ficar mais... Ia entender um pouco mais. E dizer assim... Pô, mas tem 30 cavalos, né? E custa 30 mil. Mas tem 30 cavalos. Mas os caras nem isso fizeram. E botaram a moto que hoje está beirando. Os 40 mil em alguns lugares. Eu não estou brincando. Aqui em Salvador, essa mesma moto, a versão Adventure, está a mais de 37 mil reais. Beirando os 38. Tem relatos de alguns lugares no Brasil que essa moto bateu 40 mil. Isso é insanidade. E quem gera essa insanidade são os próprios consumidores. Que se submetem. Que pagam. Porque por mais que você, amigo, amiga... Que eu já falei que você, às vezes, não tem opção porque você está no interior. Você não tem opção para comprar outra moto. Mas, poxa... Você tem que ter bom senso, né? Tudo bem. Você não tem opção. Você só tem Honda aí. Mas você vai pagar 40 mil em uma moto que não vale isso. Com os mesmos 40 mil você compraria uma Kawasaki versus X300. Ah, tio Chico, mas eu não tenho Kawasaki aí na minha cidade. É verdade. Mas você vai se submeter a pagar 40 mil em uma moto que não vale nem 25. Se a moto vale 20. Na real. Na real mesmo. Se eu faço tudo na real. A Saara, ela valia 20. No máximo. 20, 18, 20 mil reais. Se fosse real, de verdade. O preço real, na minha opinião. 18, 20 mil reais. Uma CG, 5. 8 no máximo. A brosta. A brosta, 8. CG, 5. Uma Saara, 18, 20. No máximo. Mas no mundo cinderelístico, 25 estava bem pago. 25 mil reais essa moto, ela estava bem paga. E olha que temos a Dominar 400 por 25 mil reais. Que vai subir o preço aí em breve. Mas 25 mil reais. Uma moto de 40 cavalos, monocilíndrica. Tem ABS nos dois canais, a moto segura. Igualmente. Então eu acho que a grande revolta, Gustavo, das pessoas com a Saara e o que bateu errado foi o preço. A Honda, ela perdeu a mão. E uma coisa que eu tenho escutado muito, os comentários gerais, é a Honda perdeu a mão. A Honda perdeu a mão. A Honda perdeu a vergonha na cara. Nunca teve, né? Mas perdeu por completo. Tipo assim... Acabou. Acabou o respeito mínimo que tinha pelo brasileiro. Ele está dizendo assim, ó, vocês são um bando de trouxa. A gente faz o que a gente quer com vocês. E o preço praticado na Saara é um preço que não existe. É preço de idiota mesmo. BMW baixou o preço para mostrar para a Honda de que uma moto superior com 34 cavalos eles conseguem botar o mesmo preço. Mais barato, inclusive. Está mais barato. Porque em algumas cidades, como eu falei, Saara está batendo 38. E a BMW botou aí a 30, 33, 30 nessa faixa. A gente está falando de 9 cavalos de diferença entre uma BMW e uma Saara. Quando a gente vai para Versys X300, são 40 cavalos. 40 cavalos para uma moto bicilíndrica. Por 40 mil reais a versão Tourer, completa. Com malas laterais, faróis auxiliares, tomada 12 volts. Não faz sentido. Isso gera uma revolta. Então, as pessoas que têm consciência, elas não se submetem. As pessoas que não têm opção, elas se submetem, mas se submetem por descaração pura. Porque não precisariam se submeter pagando 40 mil na moto que não vale. E eu realmente acho que isso é muita tolice comprar uma moto. Mesmo você não tendo outra concessionária, você vai se submeter a pagar 40 mil na moto que não vale. Então, eu acho que o brasileiro está cada vez mais atento. O brasileiro está acordando. A Honda sabe que está perdendo o seu posicionamento, aos poucos. Ela fechou 2023 com 72. Eu vou falar novamente aqui, tá? Na live eu falei antes, mas recordar é viver. A Honda, ela fechou o ano de 2023 com 1.146.189 motos emplacadas, de acordo com a Fena Bravia. E ela fechou o ano com 72.47% do mercado. Há poucos anos atrás, poucos, ela tinha 80% do mercado. 80. Há dois anos atrás, ela tinha 74% do mercado. Perdeu quase 2. Vamos dizer que perdeu quase 2% do mercado. Quase. Então, se a gente entender isso de forma exponencial, a Honda, ela sabe que ela está perdendo o mercado. E em pouco mais de cinco anos, ela vai alcançar aí 5% de mercado. Talvez 10. Dependendo da vontade que as concorrentes cheguem no mercado para poder tomar essas fatias. A Yamaha, ela se manteve com 17.97%, vendendo 284.217 motos, né? Motos emplacadas. Seguida pela Shine Ray, em terceiro lugar, com 31.448 motos emplacadas, 1,99%. Então, assim, a briga, ela nem começou ainda, porque a Bajad não performou ainda, da forma como a gente sabe que ela vai performar. Existem alguns dados que o meu amigo Edu, do canal Mototrend, ele vai apresentar lá no canal dele, canal Mototrend. O Edu, em breve, ele vai lançar um vídeo muito interessante com números. Números, informações de quantas motos vendidas, principalmente pela Bajad, para vocês entenderem o quanto essa marca tem de potencial proporcional e exponencial de venda e o quanto essa marca impacta em cada local que ela chega. Se ela chega em uma concessionária, em uma cidade, ela gera impacto. Ela vende muito por concessionária. E, proporcionalmente, ela acaba vendendo mais do que algumas concorrentes. Agora, imagine que só tem um ano de operação. Eu não estou dizendo que a Bajad é a salvadora da lavoura, mas ela faz uma diferença absurda quando ela impacta. Vocês só vão entender isso com os números que o Edu vai apresentar em breve, lá no canal Mototrend. E ele me passou esses dados, ele me falou, comentou por alto, e já é impressionante, porque ele mostra a proporção, ele mostra o percentual e dá para a gente ter uma noção do quanto a Bajad ela pode impactar em cinco anos. Porque agora, em 2024, eles vão lançar a sua fábrica. Meio que a gente diga, se a Pedra Fundamental vai ser lançada, eles vão começar a fazer a mudança de fato em 2025. Que seja. Mas em 2026, eles já vão estar operando 100%, porque em 2025 eles vão estar ajustando a casa. Em 2026, eles vão estar 100%. 2027, 2028, até 2030, eles vão ter provavelmente uma concessionária em cada capital. E para muito mais. E a Honda, ela sabe disso. Ela sabe que não somente a Bajad, ela está com sangue no olho, tem produto mais barato e subsidiado, porque a Bajad tem muito dinheiro, tem mais dinheiro do que a Honda, inclusive, para gastar no Brasil. Mas tem outras marcas de olho no Brasil. E a gente que está no mercado, a gente sabe que tem pelo menos duas grandes de olho e mais uma que já foi dita, que é a TVS. Que é grande também, indiana. Tem bons produtos. Bons produtos. Vocês já viram alguns produtos aí rodando que são excelentes. Principalmente as motos da Motul, moto de aluguel, rodando aí, moto da TVS, moto boa. Então, temos duas indianas, que são grandes, as duas já estão confirmadas, a TVS já confirmou, e a Bajad já está aqui. Mas temos mais duas marcas que vocês ainda não sabem. Vocês já falaram algumas vezes delas, mas essas duas marcas, elas estão simplesmente olhando por cima do muro, para ver a hora certa de chegar. A Honda, ela sabe disso. A Honda, ela sabe, então eu vejo um momento de maximização de lucros. Eles precisam chutar o pau da barraca e ganhar o máximo em cada motocicleta vendida para poder compensar o futuro de baixa e de perdas. E vocês percebem, é só olhar os números. Vai lá na Fena Bravi, vão lá no site da Fena Bravi e peguem os emplacamentos, os anuários. Pega de 2020 para cá. Faz isso. Melhor. Pega de 2017 até 2024. Sete anos. Acho que é o melhor cenário. 2017 a 2023. Pega o acumulado de cada ano, você vai ver quanto a Honda tinha em 2017 e quanto ela vai caindo até 2023. Ela não cresce, ela cai. Então esse pode ser um dos motivos do sodase da Honda em relação ao preço. E, muito provavelmente, e aí a minha visão, a Saara, ela teve essa grande rejeição por causa do preço. Não pela moto, mas o preço. Não pela moto, mas o preço.